Hora de mais sucesso menino Aline Silva, na Seresta Um alô especial para os milso Hora Rosa, minha mãe querida Seco Celis, o Morão da Bahia Sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Ligar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez as mal e põe lá fora Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro, não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço, amor, não vá Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez as mal e põe lá fora Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro, não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço, amor, não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Brigue comigo, mas não vá, amor Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai te dar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que eu descobrir O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em teus braços dormindo Não dá pra apagar Não dá pra apagar Não dá pra apagar Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Não dá pra apagar 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 Como se fosse num papel E voa longe Vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Certo Cedês, o Moral da Bahia Certo Cedês, o Moral da Bahia Senta aqui Senta aqui Preciso falar sério com você Não quero deixar para outro dia Só quero que você diga a verdade Se ainda me ama Se ainda me ama Então por que a gente briga tanto assim Então por que as vezes você chora E diz que vai embora E agora Que vou fazer sem ter os seus carinhos Eu sei que vou sofrer Ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história Meu amor Pra que brigar Você sabe que eu te amo Senta aqui Preciso falar sério com você Não quero Não quero deixar para outro dia Só quero que você diga a verdade Se ainda me ama Então por que a gente briga tanto assim Então por que as vezes você chora E diz que vai embora E agora Que vou fazer sem ter os seus carinhos Eu sei que vou sofrer Ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história E agora Que vou fazer sem ter os seus carinhos Eu sei que vou sofrer Ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história É o fim da minha história Sento Cidês, o Morar da Bahia Adnissilva, naxeraesta O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sonhos Um pensamento, não te esqueço um só momento Este amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim E isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite uma dor me consome No meio da noite uma dor me consome No meio da noite uma dor me consome Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Aline Silva na Serestra O som chegou Tão atrevido penetrando na coxina Eu posso ver Todo o seu corpo Descoberto linda linda E uma vontade E uma vontade Agora não te acorda E um esforço Eu vou sair Eu vou sair de deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor Eu vejo Eu sofro Eu sofro Todos os meus pensamentos Todos os meus pensamentos Estão com você Eu sofro 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 Eu se Eu se Eu Sunday Eu feliz Você Meu mundo É o ar Que resfi Querida Eu não Aceito Seu adeus tchau 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 Amor, fique comigo, não me deixe agora Só me falta morrer quando eu ouço você dizer que vai embora Pensar em lhe perder Para mim é um castigo Eu só sei lhe querer, preciso de você, amor, fique comigo Não quero seu adeus, te peço piedade pro meu coração Que vai mergulhar no mar de solidão Na triste ausência dos carinhos seus Eu me considero mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo, é o ar que respira Querida, eu não aceito o seu adeus E eu lhe considero mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo, é o ar que respira Querida, eu não aceito o seu adeus Alí me sigo, na seresta Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta, volta Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Um abraço especial Pra galera de São Paulo A galera do Ceará Hoje que a noite está calma E que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Amanheceste afinal Torturando este ser que te adora Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Quem é você Que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você Quem é você Que toda noite Liga pra mim Que me faz jura De amor sem fim Depois desliga Sem me dizer Quem é Não me interessa Não me interessa O que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor Dinheiro ou beleza Saber lindo como apaixão Quem é você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Oh, caixão bandido, menino E quem é você Que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você Quem é você Que toda noite Liga pra mim Que me faz jura De amor sem fim Depois desliga Sem me dizer Quem é Não me interessa O que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor Dinheiro ou beleza Nada é lindo como apaixão Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Aline Silva Aline Silva Na seresta Oh, paixão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada Madrugada de sereno Molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada As rédeas do espoçante Lobo na estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mas que viajante Minha vida é igualzinha Minha vida é de um peão Também tem saudades No meu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Alô, Raimundo Campego Esse é moral Bora, Cabral dos Paredões E cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Malha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada As rédeas do poçante Lobo na estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mas que viajante Minha vida é igualzante Minha vida é igualzinha Minha vida é de um peão Também tem saudades No seu coração No seu coração Onde vai seu cavalo Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurada As rédeas do poçante As rédeas do poçante Lobo na estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mas que viajante Minha vida é igualzinha A vida é de um peão Também tem saudades No meu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Aline Silva Aline Silva Uma celeste Obrigado Obrigado É muito amor no coração Aline Silva Na seresta Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você No pensamento Eu insisti E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo Dos momentos Que felizes Nós passamos Se morres Ira morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Estiver em seus lições Abraça o travesseiro E pensa em mãos Na impressão Ira sentir O meu calor Vai Agora Já que eu vi Posso sonhar Sentir As suas mãos A minha paga Vivendo Na paz Desse amor Essa é pra Moelgi Foi menino Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu louco Por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá 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 Dormir E sonhe Com nós dois Num paraíso De mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Deste amor E ao dormir Sozinha Estiver em seus lições Abraça o travesseiro E pensa em mãos Na impressão Irá sentir O meu calor Vai Agora Já que eu vi Posso sonhar Sentir As suas mãos A minha paga Vivendo Na paz Desse amor Vai Agora Já que eu vi Posso sonhar Sentir As suas mãos A minha paga Vivendo Na paz Desse amor Ligado Mais um pra vocês Eita paixão Menino Por que você sempre Me deixa Tão triste Assim Por que você sempre Quer me destruir Essa paixão Marcada Dentro do meu peito Você me disse Que não tinha jeito Por que você quer Acabar comigo Por que você sempre Destrói o meu coração Me deixando assim Me deixando assim Nesta solidão Você não sabe o mal Que me faz Eu só me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar Comigo Eu só me cansei Eu só me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor Pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar Comigo Por que você sempre E me deixa Me deixa Tão triste Assim Por que você sempre Quer me destruir E essa paixão Marcada Dentro do meu peito Você me disse Que não tinha jeito Por que você quer Acabar comigo Por que? Por que você sempre Destrói o meu coração Me deixando assim Nesta solidão Você não sabe O mal Que me faz Eu já me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor Pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar Comigo Eu já me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor Pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar Comigo Eu já me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor Pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar Comigo Eu já me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor Pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar Comigo Eu já me cansei Eu já me cansei Eu já me cansei Tremer o chão Tremendo o chão Bate 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 O bumbum no paredão Bate 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 É primeiro o chão, bate, 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 Rú-Bum-Bum no paredão Bate, bate, bate sombra, premier o chão Chega o fim de semana, é aquele desmantelo Pego meu ficheúni, fui paraRepter no pudeiro Chega o fim de semana, é aquele desmantelo Pego meu ficheúni, fui paraRepter no pudeiro O putê tava lotado, aquela animação E a mulherada só batendo, Rú-Bum no paredão E o putê tava lotado, aquela animação E a mulherada só batendo, Rú-Bum no paredão Bate, bate, bate o bumbum no paredão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti